O Machado bateu muito e não aconteceu nada, prepara-se para fazer a cobrança, lá pela ponta direita o Lucas Silva, vai lançar a bola da grande área, expectativa da torcida celeste em todo o planeta sul, atenção, vai prepara-se Lucas para fazer a cobrança, voltando o time do Cruzeiro Lucas, a cobrança vai ser feita, atenção, autoriza o hábito de pé da direita, vai partir para a bola, vai correr, bateu, atenção, passou pela boca do gol, cabeça, cabeçada pelo gol, a bola passa, gol, 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 Arthur Gomes, Arthur Gomes, gol, gol, cruzeiro, Arthur Gomes de cabeça, ele começa no Cruzeiro e mete o gol de cabeça na cobrança de escanteio, valeu, 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 Lucas Silva que bateu de curva, extraordinariamente de curva, meteu a testa na bola, o atacante que veio de Portugal, Arthur Gomes, faz 1x0 quando vieram decorridos, 8 minutos, 8 minutos do primeiro tempo, agora sim, 1 para o Cruzeiro, 8 minutos, a tapa do primeiro tempo, 0, para a equipe do Atlético Paranaense, em Samuel Verancio. Olha só como bate o escanteio, gente, é bom bater escanteio corretamente, Lucas Silva, a cobrança forte, a cabeçada acho que foi do Neres, achou o Arthur Gomes no segundo poste, é claro que é lance ajustado, mas ele chegou testando para o fundo do gol, Arthur Gomes, e olha lá, vamos ver, vamos ver, vamos falar, meu Deus, estamos todos apreensivos, o que o árbitro vai dar? Pessoal falando que está na mesma linha, é lance muito bem ajustado, de qualquer forma, foi o gol do Arthur Gomes de cabeça, vamos acompanhar aqui, Alberto, o que o árbitro vai marcar, como as linhas serão traçadas, mas o fato é que o Cruzeiro, num escanteio, chegou pelo alto. A torcida do Cruzeiro, é gol do Cruzeiro, Alberto, é gol nosso, Vibrante! Gol, 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 está o jogador do Atlético Paranaense, pôs o bumbu e está dando condição para o jogador do Cruzeiro, é gol de bumbu não, é o gol do Cruzeiro, sensacional, abre o marcador, aqui na cidade de Curitiba, 1x0, 1x0, vence o Cruzeiro. Vai para fazer a cobrança, Lucas Silva, vai na sala, bola na grande área, 1x0, vai vencendo o Cruzeiro, a disputa lá na grande área, empurrão, Lucas vai para a redonda, correu, bateu, pegou, passou pela boca do gol, rebata a zaga, voltou para Vitão, chuta para o gol, forte demais, mas sem direção, a bola sai para a linha de fundo, apenas ciro de meta, vamos chegando agora para os 36 minutos, Amanda Moro. O Cruzeiro sabendo a importância, Alberto, de também não ter a posse de bola, mas ainda assim jogar quando não tem a posse, acionando claro, podendo acionar claro o seu ataque. E avança o Cruzeiro de novo, Wesley para a ponta, Cruzou, rasteira para a grande área, aos tipos de gol, está assim. A bola passa. Gol, 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 gol. Gomes de novo, é ele, uma jogada extraordinária, totalmente demais, toque pra cá, toque pra lá, envolvente, 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 e abraçou o gol pra ele, esse Arthur é terrível, terrível de bom, bate de perna direita no canto, fazendo de forma notável, 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 momento maior do futebol, quando eram decorridos 36 minutos, 36 minutos no primeiro tempo, Atenção, torcida Celeste Cruzeiro, balança, balança pela segunda vez as redes da equipe atlanticana, estava lá, o camisa 19, Arturo Gomes, faz 2 a 0, que beleza de gol, que beleza de gol, em Samuel Benancio. Alberto, eu já tô organizando aqui, um Pix pra gente fazer pro Sporting Lisboa, Alberto, que esse Arthur Gomes tá barato demais, foi barato, eu tô fazendo um Pix agora lá pra Portugal, da conta de Samuel pra Portugal, que jogada do Wesley, hein, roubou lá do outro lado, esperou o momento certo, meu amigo, E mandou, um passe rasteirinho, ela passou do Vital, mas não passou do Arthur Gomes do outro lado, o camisa 19, hein, que estreia deste garoto, ô goleirão, Deus perdoa, Arthur Gomes, aí meu amigo, o amigo dele é só o Ney, o Neymar, tá lá dentro, Arthur Gomes, não perdoa, Cruzeiro 1, 2, Arthur Gomes, Arthur Gomes, Atlético Paranaense, nada. Outra etapa complementar, bola só pra primeiro, pra Nicão, recebe Nicão, toca pelo comando, avança, Cruzeiro domina, Wesley recebe o passe, pede a trono, ganjada, chutou pro Gomes, bomba, bomba, passa, gol, 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 Sensacional o contra-golpe, matando uma equipe do Atlético do Barará. Sensacional, penetrou bem, de perna canhota, fuzilou de forma notável, notável, notável. Goleiro da equipe do Atlético, batendo de perna à esquerda, quando eram decorridos 37 minutos, etapa cumprima da... O Cruzeiro desempata, desempata o jogo. Que coisa sensacional em Samuel Verancio. O Cruzeiro... Fala dele, fala dele, Wesley. Esse aí é o que o Cruzeiro contratou, hein? Que paulada com a perna à esquerda, o Cruzeiro de novo na frente. Ô, goleiro! Deus perdoa! Esse Wesley aí, com 3 milhões de euros, não perdoa não. Cruzeiro, um, dois, três, furacão, dois.